Se Walt Disney tivesse desistido tão cedo depois e sua ideia de parque temático ser jogado no lixo 302 vezes, não existiria. Disneyland Se Howard Schultz tivesse desistido depois de ser rejeitado pelos bancos 242 vezes, não existiria. Starbucks Se J.K. Rowling tivesse parado depois de ser rejeitada por várias editoras por anos, não existiria. Harry Potter Se Ferruccio Lamborghini tivesse desistido ao escutar de Enzo Ferrari, que ele era apenas um construtor de tratores, ele jamais daria início a Lamborghini. Se a mãe de Thomas Edison tivesse escutado o professor que disse que Thomas Edison era retardado, Thomas Edison jamais teria alcançado o que alcançou. Se Asa Griggs tivesse desistido após vender apenas 25 unidades em seu primeiro ano de vendas, não existiria. Coca-Cola Uma coisa é certa. Se você desistir muito cedo, você nunca saberá o que você terá perdido. A persistência é a chave para o sucesso. Continue e jamais desista dos seus sonhos.